Fala galera, antes de assistir o vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, que em breve tem mais vídeo para você, tá bom? Então, vamos nessa, valeu! Carimba que é forte Vai no piseiro, vai piseiro, vai piseiro Nasci e me criei numa casa de taiva, lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz Um mesmo segurando no cabo da enxada, o papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião, agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, que eu tô chegando Olha o piseiro, vai no piseiro, vai piseiro Nasci e me criei numa casa de taiva, lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz Um mesmo segurando no cabo da enxada, o papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião, agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tá bom? Abra a porteira da fazenda, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem E um piseiro desse não faz mal pra ninguém, vamos embora, vai! Salampiento! Cariba que é top! Quero agradecer a todos os patrocinadores desse vídeo, a Nova Eletromóveis Medrado, meu amigo Adalto Medrado, a Estilo Chapada, do meu amigo Vini e toda a sua equipe A Tom Produções, meu amigo Ariston, a DJ Josevan, aquele abraço brigadão Quero agradecer também a Pontinete e meu amigo Dema, do Rancho do Major Tamo junto e até a próxima, valeu!